O que aconteceu? O que aconteceu? Creio que o senhor teve uma crise de ansiedade E eu? Irmãos de 99 Obre de que nem foi perto encontrado Estou tentando ser forte, morrendo da morte Mas o mandarinsiste em me provocar Guerras são guerras Que sustento e não pode fugir A inteligência o mandarins Viver Hap está em coma Foi correr perigo O mandarins cometeu um erro Quando quase tirou a vida do meu amigo Chega pra ele me encontrar e toma aqui meu endereço Sinto que estraguei tudo Quando trouxe o perigo para todos que amei O medo fez eu querer salvar o mundo A nossa casa destruída pelo menos te salvei Desempura e to anesta que morreu O senhor preciso discutir Agora sou só eu Só eu Só eu Não consigo esquecer O que eu vi lá Então tenho que criar Mais armadura Se eu não te salvar O que eu farei Se eu te perder Mas eu já me perdi Eu não consigo respirar O medo que eu sinto aqui É o que eu jamais senti Não pode estar com ele de ferro Ele não pode espalhar Uma garagem para consertar os jovens O que você tá fazendo aqui? Garoto, isso é problema meu Pera aí Você é o Tony Stark Tecnicamente sim Tecnicamente você morreu Seis mortos, cinco copos na parede Eu não ouvi bomba porque a bomba era um deles Para curar membros perdidos usaram extremes E sobre Nova York Meu coração acelera igual outras vezes Minha mente ainda procura Uma forma de salvar todos Não sou nada sem armadura Mas ainda posso criar Obrigado, garoto Imagina o esconderijo do mandarim por bom Agora cê vai explicar tudo pra mim Sou só um ator O outro não as intenções Por favor Eu não convém as explosões Olha aí o homem da noite Sonny Stark Que provou que eu era invisível No mundo Só preciso aproveitar essa invisibilidade Fito nesse amigo, essa namorada Ah, eu tenho tudo Mas a conversa é chegar na dor O presidente sequestrado Precisamos ir pra lutar Eu tô sem traje Relaxa Rhodes, a gente consegue Uma quina de combate Agora tá no preso Eu errei, mas não vou deixar o medo me dominar O Javes me responda Tudo pronto, inicio o protocolo Boa festa de arromba Feliz Natal, cara Essas amadoras que eu fiz Refletem muito bem o quanto eu estava em Veneza Me dá uma amadora Vou lá, essa só serve em mim Pra rescatar o presidente que eu pego mandarim Fica de rosto falso, nome falso, olha pra mim Arrastejo pela sua vela, sou eu e você no fim Sei que de um mandarim Eu sou um mandarim Gente, que mulher Não consigo esquecer o que eu vi lá Então tenho que criar mais amadora E se eu não te salvar O que eu farei que eu te perder Mas eu já me perdi Eu não consigo respirar O medo que eu sinto aqui É o que eu jamais senti Eu vou estar com o homem de ferro Ele não pode falhar E então Quando a manhã de Natal começou Foi quando a minha jornada chegou ao fim Descobri que nós criamos Nossos próprios demônios Existem aqueles que acreditam que o progresso é perigoso Mas sinceramente Nenhum desses idiotas tiveram que viver com um peito cheio de silhaças E agora eu também não vou É... É hora de mudar